Saudações e complicações e um grande abraço Leandro e para todos os entusiastas do universo Saudações e complicações, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal No vídeo de hoje a gente vai conhecer um relógio aqui de uma marca bem desconhecida Na verdade é a primeira vez que eu pego num relógio dessa marca, mas que ele possui bons atributos Para começar, o seu preço. Ele faz parte do nosso review low cost Onde a gente vai buscar apresentar para vocês relógios que tem um custo ali gerando em torno de 50 dólares Para que você possa efetuar sua compra lá fora e receber o seu relógio aqui com chances reduzidas de taxação E foi o que aconteceu. O relógio de hoje é um relógio da marca Starkin Esse relógio veio direto do AliExpress. É uma das marcas vendidas no AliExpress E eu decidi por esse modelo, não só pelo seu preço, como também pelos seus atributos Vários canais de relógios lá fora já fizeram um review dessa máquina aqui E todos eles falaram bem a respeito do Starkin, a começar pelo seu preço e pelo que ele entrega por esse preço E aí eu fiquei bem curioso, efetuei a compra e aqui a gente vai conhecer em primeira mão Comprar no AliExpress você precisa ter bastante cuidado Tem muito relógio falsificado sendo vendido no AliExpress Então tem algumas dicas legais para você prestar atenção antes de você cair numa furada Existem alguns relógios lá que são apresentados como homagem E quando você efetua a compra, você acaba comprando um relógio falsificado Já vi muita gente reclamando do AliExpress com relação a isso Tem lá uma foto de um relógio famoso onde eles suprimem a marca para o anúncio Aí você está crente que está comprando uma homagem e quando você recebe o relógio Está lá o relógio com aquela marca Então você está acabando aí comprando um relógio falsificado Já vi isso acontecer bastante no AliExpress Então uma dica legal para você efetuar a sua compra É você buscar as lojas oficiais do AliExpress Porque sempre vai estar escrito ali Official Store Você vai pagar um pouquinho mais caro Existem vários vendedores, às vezes com o mesmo relógio no AliExpress Mas geralmente quando você busca um relógio da loja oficial Você vai pagar um pouquinho mais caro Exatamente porque você está adquirindo da loja oficial Então as chances de você ter um contratempo são menores Vamos conferir aqui na mesa esse modelo da Starkin Que eu achei bem legal e vale a pena um vídeo sobre ele Vamos lá Aqui a gente vai conferir como que é a apresentação do modelo de hoje No caso a gente está falando de um modelo da marca Starkin O modelo é o AM0184 E é assim que ele chega para você Um caixinho de papel bem simples Puxador aqui E aí você tem o relógio Cartãozinho Você tem aqui um tecido para limpeza do relógio Uma pulseira extra Cor diferente do relógio que vem E aqui nós temos o Starkin AM0184 É assim que é a apresentação dele Vamos falar sobre as dimensões desse relógio Ele tem 40 milímetros de largura A distância entre os pinos dele é de 48 milímetros A distância de pulseira desse relógio é de 20 milímetros E ele tem 11.5 milímetros de altura Ele não é um relógio muito grande Ele tem um tamanho aí bem coerente Com a proposta de um uso mais formal Agora a gente vai conhecer o Starkin O modelo AM0184 E vamos descobrir o porquê que esse carinha Está aqui no GMT-3 É claro, a gente vai conhecer esse relógio Sobre a sua ótica de custo-benefício Como eu disse, esse relógio custa aproximadamente 50 dólares No AliExpress Quais são os principais atributos que esse relógio possui? A começar pelo seu movimento Ele oscila a 28.800 vezes por hora O que o torna um movimento chamado High Beat Geralmente a gente tem movimentos que oscilam 21.600 vezes por hora Chamados movimentos de 3 Hz Esse daqui oscila a 4 Hz Quanto maior é a frequência, mais preciso é o relógio Então eu já fiz um vídeo comentando sobre isso O relógio a 4 Hz Ele oscila 32.768 vezes por segundo O que é claro, deixa ele muito mais preciso Do que um movimento mecânico Mas é óbvio, sem o charme de você ter aqui Um caseback bem bacana como tem nesse relógio Onde você consegue visualizar ali o movimento É o calibre em funcionamento Você tem aqui um belo caseback transparente Mais um Pro nesse relógio, nessa faixa de preço que ele tem Falando em movimento, ele tem aqui um rotor Esse rotor ele é decorado A gente tem aqui alguns parafusos azuis Mas provavelmente são pintados Muito provável que não tenha tratamento térmico Pela faixa de preço desse relógio Mas está aqui um belo caseback transparente Uma opção aí para, de repente, alguém que nunca teve um relógio Com movimento mecânico, automático E um caseback transparente Esse daqui certamente é uma opção A gente tem aqui, acho que é o logotipo da Starkin Eu acho que é uma flor Essa flor está presente aqui na coroa também A coroa é assinada E ao puxar a coroa A gente descobre que esse relógio Possui mais uma complicação Que é a complicação de REC Já fiz um vídeo falando sobre a complicação de REC E esse relógio possui essa complicação Quando você puxa para fazer o ajuste Você para ali o ponteiro de segundos Na coroa a gente descobre também Que esse relógio Ele é possível você dar corda pela coroa Não só pelo movimento automático Também tem a possibilidade De dar corda manualmente Mais um pró desse relógio A gente tem um relógio com uma caixa em aço inox Essa lateral dela é bem polida Inclusive eu achei bem interessante O formato dessa caixa Você vê que ele faz uma ligeira curvatura para baixo Eu achei bem interessante Essa característica desse relógio Bem interessante O encaixe da coroa ali também Tem um formato bem interessante Polido na parte de cima A gente tem um acabamento escovado Um cuidado interessante Para um relógio nessa faixa de preço Agora a gente vai falar sobre as pulseiras Que vem nesse relógio Essa pulseira aqui É simplesmente Medonha Na ausência De uma palavra que possa definir Melhor É de péssima qualidade E os caras eles ainda tem o disparate De escrever aqui Genuine letter Eu achei interessante esse espacinho Que eles deixaram aqui Que eu acho que é para a pessoa escrever KKKKK Cara, essa pulseira é muito ruim Ela é muito ruim Essa daqui Não veio escrito nada Era mais honesto Essa daqui aqui Do que tentar ser o que não é Escrever Genuine letter aqui Ou que colocasse aqui O nome da marca Starking Eu acho que Seria mais Mais coerente Com a proposta do relógio Agora, esse relógio ter esse nível de pulseira Essa pulseira Tenebrosa Que vem Essa pulseira não deve durar nada Você deve usar Ela é bonita Acho que nas duas primeiras semanas Depois já deve dar o seu destino Mas tem uma pequena vantagem Dessas pulseiras serem tão ruins O preço do relógio Continua baixo A empresa acaba focando mais Na qualidade da caixa Do movimento Enfim Quando a pulseira não é Uma prioridade na qualidade Você tem aí Um custo mais baixo E é muito mais fácil Você substituir Essa pulseira Por uma pulseira De boa qualidade Aqui no Brasil Então É uma pulseira ruim Mas Nem tudo é tão ruim No fato Dessa pulseira Ser Nesse nível De qualidade Mas realmente Não é Uma pulseira legal Você tem aqui A indicação Você tem aqui o nome Da marca Starkin Nessa daqui Nesse couro marrom Que vem Mas aqui É uma pulseira Que não vem Absolutamente nada Enfim Não é uma pulseira De qualidade Sugiro Você Assim que receber O seu relógio Você colocar Uma pulseira bacana Uma pulseira legal Que com certeza O relógio merece Uma pulseira de qualidade Falando sobre o mostrador Desse relógio Ele é bem interessante A princípio A gente tem Um mostrador Na cor branco Mas ele possui Uma textura Bem interessante Dá um aspecto Fosco Ao relógio Só observando Mesmo bem de perto Que você consegue Notar Essa textura Os índices Desse relógio São bem interessantes São no formato Triangular A cada 5 minutos Você tem A aplicação De um índice Metálico Todos apontando Para o centro E eles possuem Duas facetas O que acaba Aumentando O brilho Do relógio O ponteiro De horas E minutos Também segue O mesmo estilo No mesmo formato Também com duas facetas O que acaba Também dando Mais brilho Para o relógio O ponteiro De segundos Já não possui Esse acabamento Há uma indicação Minuto a minuto Ali por trás Dos índices A cada 5 minutos Esse relógio Possui uma janela De data E essa janela De data Também É interessante Porque os números Ficam muito bem Acomodados A gente costuma Ver em relógios Mais baratos Os números Desalinhados O que não é O caso Nesse relógio Ao nome Starkin Junto com seu logotipo Ali próximo A posição Das 12 horas E a inscrição Automatic Ali próximo A posição Das 6 horas Na tampa traseira Nós temos Algumas informações Sobre o relógio Além do já visto Caseback Transparente No caseback Nós temos aqui Uma serigrafia Do logotipo Da Starkin E no metal Da tampa traseira Nós temos aí Algumas indicações Sobre o relógio O logotipo Starkin O nome Starkin A indicação De que é um relógio Automático Que ele é resistente A 50 metros De profundidade A sua caixa É em aço inox E que ele possui Safira Não é back safira Safira só na parte Da frente Na parte de trás Nós temos um cristal Mineral tradicional E você consegue notar Nessa macro Que o movimento Possui aquele sistema De absorção De impacto Chamado Inca Block Onde ali o rubi É protegido Por uma espécie De amortecedor De metal Perfeitamente visível Ao utilizar Uma lente macro Para a gente Conferir ali Os detalhes De acabamento Do movimento A gente nota realmente Que se trata De um relógio Que não tem muita Preocupação Com o acabamento A gente nota ali Algumas rebarbas Os parafusos ali Com sinais De que foram apertados Enfim A gente realmente Nota que não é Um relógio Com uma preocupação Muito grande Em entregar Um acabamento De qualidade E com relação Ao desempenho Desse movimento Bem Eu deixei ele funcionando Durante 3 dias Ininterruptos E ele apresentou Uma margem de erro De 42 segundos Para mais Dentro do custo-benefício A gente está falando De um relógio Que custa em torno De 300 reais Eu acredito Que seja até Uma margem aceitável Afinal de contas A gente está falando De uma margem de erro Em torno De um minuto e meio Por semana Então Acaba aí Se tornando Não se torna Um ponto A desfavor Do relógio E a reserva De marcha dele Eu consegui Uma média De 36 horas De funcionamento Com a corda Total No relógio Se você desejar Mais informações Sobre esse relógio Clica no link Que está na descrição Do vídeo Que vai te levar Direto para a loja Oficial Starking No AliExpress Lembrando Que você pode Comprar esse relógio Em até 6 vezes Sem juros E aí meus amigos O que vocês acharam Desse Starking Curtiu A partir de agora Sempre ao final De cada review Eu vou dar uma nota Para o relógio A gente vai conversar Um pouquinho Sobre qual foi A minha percepção Do relógio E dar uma nota De 0 a 10 Primeiro a gente Precisa saber Para quem é Esse relógio Para daí Poder dar uma nota Afinal de contas Se o nível Da pessoa que curte Relógio Está vendo esse vídeo Aqui é de nível De alta Relogiaria Uma marca suíça Marcas suíças Elevadas Não se aplica Não é um relógio Para esse tipo de pessoa Para quem que é Então Leandro Um Starking desse Para aquela pessoa Que está começando No mundo da relogiaria E quer ter um relógio Mecânico automático Uma excelente dica Para você começar Um relógio social Às vezes a pessoa Quer ter um relógio Apresentável Porque não é um relógio feio Um relógio muito bonito E não quer Gastar Muita grana Com um relógio Às vezes a pessoa Quer ter um relógio Mecânico E nunca teve um relógio Com um caseback Transparente Por exemplo Uma excelente opção Além do fato Dos atributos do relógio De ter safira De ter Rekin Enfim Um relógio bem legal Como a gente acabou de assistir Para esse tipo de pessoa Que está começando Que se destina Esse tipo de relógio Uma nota de 0 a 10 Eu dou um 7 Para esse relógio 7 a 7,5 Eles podiam ter melhorado Um pouquinho Na pulseira Embora é claro Isso aí Poderia afetar o preço Mas ao invés de por exemplo Dar duas pulseiras Uma marrom e uma preta Desse uma Com uma qualidade Um pouquinho melhor Não gostei Não gostei também De eles escreverem aqui Couro genuíno Sendo que não é couro Isso daí influenciou na nota E para mim Essa é a nota que eu dou E esse é o tipo de pessoa Que eu acho legal Para esse relógio Espero que você concorde Ou discorde Coloque aqui Os seus argumentos Mas eu vejo isso Como Eu vejo esse Starkin Como um relógio Para quem está começando E se você puder começar Com um relógio desse tipo Se esse daqui Puder ser o seu primeiro relógio Mecânico automático Você vai estar muito bem representado E acho que é por aí De 7 a 7,5 O que você acha? Você achou justa essa nota? Coloca aqui no campo de comentários Dentro, é claro Daquele perfil Que a gente conversou Sobre ser realmente O perfil de usuário Para esse relógio Enfim, acho que É por aí Bacana o relógio Relógio decente Pelo que custa Bacana Leandro, quanto tempo demorou Para chegar? Olha Demorou mais de dois meses Esse relógio Para chegar aqui Ficava rastreando E nunca mudava Exatamente por causa De tudo isso Que está acontecendo no mundo O frete realmente está complicado Então demorou aí Um pouquinho mais de dois meses Para esse relógio chegar aqui Nas minhas mãos É uma garantia De que vai demorar esse tempo Para você? De forma nenhuma Pode demorar muito menos tempo Porque a tendência É que o frete se normalize No mundo, né? Mas Para mim Nesse momento Que o mundo está atravessando Demorou aí Pouco mais de dois meses Para o relógio chegar Mas não taxou O AliExpress Permite que você Compre parcelado Dá para comprar Esse relógio aqui Parcelado Não foi taxado Enfim Um bom relógio Uma excelente experiência Para você começar Aí a brincar Com as importações De relógios E um caminho legal Para você poder seguir Espero que vocês tenham curtido Esse pouquinho Essa modalidade Um pouquinho diferente De eu poder passar Para você A minha percepção E queria saber O que você acha A respeito Não só do relógio Se você achou Se você concorda Com essa qualificação Que eu dei E enfim Vamos conversar Sobre essa máquina aqui Um grande abraço Não deixe de se inscrever Nas nossas mídias sociais Esse relógio aqui Ele faz parte Do nosso sorteio Tá em comemoração Aí os 50 mil inscritos Do canal Estou sorteando Essa máquina aqui E para fazer Esse sorteio Você tem que ir lá Na nossa conta No Instagram E enfim As informações estão lá Na nossa conta No Instagram No post oficial Desse relógio Muitas pessoas criticaram O fato de eu Estar transferindo Esse sorteio Para o Instagram Só que sortear Qualquer coisa Aqui no YouTube É muito complicado A plataforma YouTube Ela não te dá Ferramentas legais Legais que eu falo Interessantes Para você realizar Esse tipo de sorteio Então eu decidi Por colocar Lá no nosso Lá no nosso Instagram Lá é bem fácil Tem programas Que você faz O sorteio lá na hora Então é um processo Bem tranquilo Embora muitas pessoas Tenham criticado Isso Mas foi a maneira De eu fazer Sem te dar trabalho A única coisa Que você faz É marcar 3 amigos Seguir O GMT-3 A Watch Time A Royale Watch Enfim Fez isso Marcou 3 amigos Não precisa pagar nada Não precisa mandar carta Não precisa pagar selo Como foi o último relógio Que a gente fez Então foi a maneira Que eu achei De poder proporcionar Para você A chance De ter essa máquina Aqui Aos que não tem Conta no Instagram Eu peço Minhas sinceras desculpas E peço Que você faça Uma conta Pelo menos Para você Concorrer a esse relógio A gente vai sortear Ele no dia 7 de julho Se você não for O sorteado O contemplado Você deleta A sua conta Lá no Instagram Mas pelo menos É um processo Mais rápido Gente Estou falando demais Um grande abraço Que Deus possa te abençoar Sempre Cada vez mais Coloca no campo De comentários Qual é o tipo De relógio Às vezes você está Acostumado a navegar Lá no AliExpress Coloca no campo De comentários Qual é o relógio Low cost Que você quer ver Aqui futuramente Um grande abraço Galera Tchau, tchau Deus abençoe vocês Muito E a gente se vê No nosso próximo vídeo Tchau, tchau